Música Bom dia! Estamos iniciando mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Você já reparou que dia é hoje? Sim! Chegamos na metade do ano. Hoje é dia 1º de julho de 2017. Oficialmente estamos no segundo semestre. Um semestre é o período de tempo que leva para a Terra completar meia órbita em torno do Sol. Ou seja, seis meses. Enquanto o planeta teve esse trabalho todo, outros entram de férias. Julho também é o mês de férias escolares. E com isso, muitos profissionais aproveitam essa oportunidade para tirar uma, duas semanas ou até mesmo o mês todo para curtir ao lado dos filhos ou da família. Mas aqui no Foco em Gestão a gente não para. Vamos continuar orbitando nos assuntos mais interessantes para você e sua carreira profissional. Todo sábado você tem um encontro marcado comigo, aqui na Record News. Agora eu vou contar para você quais são os destaques de hoje. Quando você compra um produto qualquer, pode ser um telefone, calçado ou uma simples lata de refrigerante. Você consegue imaginar todos os processos que envolvem essa produção? Quais caminhos percorridos desse produto até chegar às suas mãos? Você tem ideia? Nossa reportagem visitou a fábrica da Ambev para mostrar tudo o que envolve a produção das bebidas para mostrar para você uma coisa que eu posso te garantir. Não é nada simples. A tecnologia veio para revolucionar nossas vidas. É fato. O celular então nem se fale. Hoje, esquecer ou perder o celular é algo perturbador. O aparelho parece que se tornou extensão do nosso corpo. E você conhece aquele vício que as pessoas têm de ficar o tempo todo grudadas no celular ou nas redes sociais? Ele tem um nome. Essa mania pode pegar mal quando fica muito evidente no ambiente de trabalho. E não só no trabalho. Hoje, já há bares e restaurantes que têm um lugar para deixar o celular. E tem até grupos de amigos que, quando se encontram, combinam que é sem celular. Vamos conversar sobre isso e vamos ver qual a melhor maneira de resolver esse problema. No Brasil, a maioria das empresas é familiar. É um dado estatístico. É natural que aqueles que construíram grandes impérios nomeiem seus filhos, seus herdeiros, para cuidar do seu negócio. Há também muitas empresas que profissionalizam a gestão, afastando completamente a família. Principalmente em casos de grandes corporações, mas consolidadas. Mas hoje, nós vamos falar justamente dessa grande tradição que é passar o bastão de uma geração para outra. E com sucesso. Visitamos uma empresa familiar para contar a história, mostrar as mudanças e dificuldades que envolvem uma sucessão com essas características. Um casal de judeus que havia chegado ao Brasil em 1938, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, resolveu completar o orçamento com o aluguel de livros em inglês e alemão. O nome dela era Eva Hertz, que em 1947, um ano antes da criação do Estado de Israel, inaugurou a primeira Livraria Cultura em São Paulo. Vamos receber aqui no nosso estúdio o filho da Dona Eva, o Pedro Hertz, empresário e dono da Livraria Cultura. Um ícone importantíssimo e cultural no nosso país e hoje presente em quase todo o território nacional. Como você pode perceber, o programa hoje está imperdível. E como o homem é movido cada vez mais por inovações e boas ideias, chegou o momento das novidades criativas do nosso quadro Giro no Mundo. Tartaruga Robô Um robô em formato de tartaruga foi criado e pode ajudar os humanos em várias situações. Ele tem quatro pernas que se movem simultaneamente e cria um movimento lento, mas constante. Além disso, suas patas são impressas em 3D com um material maleável e rígido ao mesmo tempo e que pode criar diferentes padrões de movimento. Com essa técnica, o aparelho pode andar em diferentes terrenos, como areia ou pedra. A robótica apresenta tantas novidades e possibilidades. Esse robô é um que poderia, quem sabe, participar de pesquisas em planetas e na exploração de minérios, por exemplo. Veloz nas águas A Sublu, empresa de equipamentos aquáticos, criou um aparelho que permite um bom mergulho sem necessidade de usar pé de pato. O White Shark Mix é equipado com duas pequenas turbinas aquáticas que alcançam uma velocidade de até 5 km por hora. O aparelho pode ser guiado e tem um espaço para colocar câmeras, como a GoPro. Olha, esse aparelho tem tudo para ser um sucesso no próximo verão. Parece diversão garantida na piscina e para mergulhos no mar. Tanto para a criançada, como para os adultos. Exoesqueleto com alto equilíbrio Um grupo de desenvolvedores suíços criou um exoesqueleto diferente de todos os outros que já existem. Ao invés de ajudar pessoas a levantar objetos mais pesados e fazer outros tipos de movimentos, o aparelho desenvolvido pela Escola Politécnica Federal de Lausanne tem como objetivo auxiliar pessoas idosas a andarem sem perder o equilíbrio e elimina qualquer possibilidade de queda. Hoje em dia, a gente vê tantas pesquisas voltadas para o bem-estar do idoso. Isso tudo é muito bacana e precisa ser difundido para o maior número de pessoas. Já há pesquisas, inclusive, que apontam para uma longevidade de cerca de 100 anos para a geração que nasceu na virada do século. Eu sou um pouquinho só mais velho do que isso, como vocês podem perceber. Mas se for para viver 100 anos e com qualidade de vida, estou dentro. Mar limpo Uma nova tecnologia vai ser usada para limpar plástico do oceano. Uma barreira flutuante ajudará a represar plástico e fazer com que ele não saia do lugar. O equipamento terá duas âncoras, o que o deixará mais pesado, fazendo com que ele se mova mais devagar que o plástico flutuante no mar, possibilitando a sua captura. O primeiro teste da nova tecnologia acontecerá no norte do Oceano Pacífico, logo agora em 2018. Esse é um projeto que deve ser posto em prática sem dúvida alguma. A poluição por plástico no oceano chega a índices alarmantes. Existe até uma espécie de ilha flutuante no Pacífico, sem falar dos efeitos negativos para os animais e até mesmo para nós, seres humanos. Para um país como o Brasil, que tem uma costa exuberante, a limpeza do mar deveria começar pela educação de cada um de nós, jogando o lixo nos locais apropriados. Filme 360 graus A Garmin, empresa de tecnologia norte-americana, desenvolveu uma nova câmera para registrar aventuras. O modelo pode filmar vídeos em 360 graus com excelente resolução. A câmera tem suporte para capacetes e outros equipamentos. Um equipamento perfeito para os amantes de viagens e esportes radicais. Ainda mais que ela vem acompanhada de vários acessórios. Com essa câmera, nenhum detalhe da sua viagem vai ser esquecido. Energia ecológica A China é um dos países que mais polui no mundo, mas está buscando novos métodos de produzir energia limpa. Recentemente foi inaugurada na província de Anhui, uma enorme plataforma flutuante de painéis solares no mar. A usina tem capacidade de gerar 40 megawatts e foi construída em cima de uma antiga mina de carvão alagada. Quanto mais a China investir em energia limpa, melhor para o planeta. E principalmente para a própria população chinesa. É assustador quando aquela poluição toda atinge as grandes áreas populacionais do país. Tudo para. E até respirar fica difícil. No próximo bloco, o Foco em Gestão vai mostrar uma reportagem sobre o processo de produção de uma das maiores empresas do mundo em seu segmento. A Ambev, você vai conhecer cada detalhe do processo, da criação até a chegada dos produtos aos pontos de venda. E mais, eu vou receber aqui no estúdio um convidado muito especial. Uma pessoa que remou contra a maré por acreditar que a cultura mais que necessária na formação de qualquer pessoa também pode ser um bom negócio. Já já aqui com a gente, Pedro Herz, presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura. O nosso intervalo é rápido e a gente volta já já. Não saia daí! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Temos o costume de falar desse ou daquele produto, dessa ou daquela marca, e até de gigantes da indústria. Mas você aí em casa, tem noção como é o processo de produção dentro de uma companhia? Etapa a etapa e como uma corrente, cada peça deve ser colocada e encaixada do jeito certo para que tudo funcione perfeitamente, como uma engrenagem e em proporções de grande escala? Tá curioso? Pois visitamos uma dessas por dentro e vamos contar para você agora, aqui na nossa reportagem. Uma empresa é feita de vários departamentos, áreas que precisam funcionar em perfeita harmonia para garantir um produto ou serviço de excelência para os consumidores. Produzindo marcas líderes de mercado, essa empresa em São Paulo conta com mais de 1.300 pontos de controle e 374 tipos de testes diferentes para garantir a qualidade das bebidas que chegam à mesa de muitos brasileiros. E sabe onde tudo isso começa? Aqui, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico. O departamento é responsável por algumas fases essenciais para o desenvolvimento das bebidas. A unidade produz duas grandes marcas de cervejas do país. E é aqui que começam as pesquisas de mercado para entender o que os consumidores esperam do produto. No Centro Tecnológico, são realizados os experimentos com novas receitas. São várias tentativas, com ingredientes e composições diferentes, em uma mini cervejaria modelo, antes de liberar o produto para testes em escala industrial. Com essa receita, então, a gente vai para a nossa planta piloto. Na planta piloto, a gente desenvolve esses protótipos, checa a qualidade, né? A gente faz todos os cheques de qualidade que também são feitos na cervejaria. Faz o sensorial, entende se é realmente o perfil que a gente quer. Caso não seja, a gente gera novos protótipos e vai fazendo esse processo até chegar no melhor produto para o consumidor. A área conta ainda com um time especializado e treinado em degustação de cervejas. São eles que vão definir o perfil da bebida que vai chegar ao mercado e que possuem a profissão desejada por muitas pessoas. Dentro da minha área, então, a gente tem um painel de degustadores. E esses degustadores são os cervejeiros, o pessoal que trabalha aqui no Centro de Desenvolvimento. A gente faz treinamento com eles, qualificação para que eles se tornem, então, degustadores, né? E essas pessoas, então, são responsáveis por degustar os produtos, verificar, então, se está no perfil que a gente quer e se está na qualidade também que a gente precisa para o lançamento. Garantir o sabor perfeito também é tarefa da área de processos. As mestres cervejeiras da equipe coordenam as degustações de todos os ingredientes que fazem parte da composição das bebidas. Com as checagens feitas, é hora de liberar a produção. As matérias-primas passam pelo processo de fermentação, maturação e filtragem. E, mais uma vez, voltam para a aprovação final do time. Eu degusto tudo que vem dentro do produto. Então, tudo que entra na cerveja, eu tenho que degustar. Então, eu degusto água, quem vai na cerveja, eu degusto o malte, eu degusto o lúpulo, eu degusto tudo aquilo que tem contato com o meu produto, tá? E, além disso, eu degusto todas as etapas de produção. Então, o que sai daqui da braçagem que a gente está agora, do que vai para a fermentação, do que vai para a maturação e assim por diante, até no produto acabado. E é engraçado que eu degusto até mais, eu degusto o que está em prateleira. A capacidade instalada da empresa permite produzir até 405 mil hectolitros de cervejas por mês, ou seja, 40 milhões e 500 mil litros. Com a qualidade do líquido checada, a bebida vai para a área fabril. Por lá, acontecem os processos de envase, rotulagem e armazenamento. O setor é todo automatizado e as linhas de produção da unidade estão programadas para produzir de modo alternado os chamados litrão e litrinho, garrafas de 1 litro e de 300 ml, respectivamente. O processo começa com a entrada do vasilhame na máquina. Ali, ele será enchido com a cerveja e tampado. Rolando por uma esteira, a garrafa segue até o primeiro ponto de checagem. Um sistema laser verifica se não há rachaduras ou qualquer tipo de problema no produto. E na parte de envase, a gente tem um posto avançado, onde a gente garanta também que o nosso produto, que saiu perfeito da área de processo, vai chegar perfeito lá dentro da garrafa. A esteira segue e outro equipamento entra em ação. É hora da rotulagem. Manualmente, a equipe de produção prepara os adesivos autocolantes e coloca na máquina. É ela quem faz todo o trabalho. Na saída, outro ponto de checagem antes de liberar as garrafas para o armazenamento. A última etapa está no maquinário que coloca os vasilhames nos engradados que serão usados na distribuição. Ganchos de ar prendem o bocal das garrafas e as encaixa perfeitamente em seus espaços. Ou a cerveja está perfeita ou ela não serve para o nosso consumidor. É arte e tecnologia. A gente não quer que o nosso consumidor encontre um produto defeituoso no mercado. Então, é a busca pela cerveja perfeita em cada garrafa. Pronto. Com o ciclo concluído, as caixas são encaminhadas para o centro de logística, que vai determinar a entrega das bebidas em bares, restaurantes e supermercados de diversas localidades do país. O processo não tem uma periodicidade definida. Depende dos pedidos externos para programar as linhas de produção. Mesmo assim, a fábrica funciona 24 horas e 7 dias por semana. Manter o controle de tantos processos é um desafio que precisa do comprometimento de todas as áreas. A companhia se orgulha da ligação entre cada departamento, que tem funcionado de maneira perfeita e garantido marcas centenárias, que são as queridinhas do mercado. Depois desse passeio por todas as etapas da produção da cerveja, chegou a hora de saborear o produto final. Servidos? Ele literalmente cresceu vendo livros por toda parte. Ainda pequeno, a casa em que vivia com os pais alugava livros para estrangeiros interessados em obras em inglês e alemão. Os clientes, os imigrantes de São Paulo. Depois, já na década de 60, era uma pequena livraria na Rua Augusta, na região central de São Paulo. Pouco depois, foi para um local recém-aberto na época, o Conjunto Nacional. Para quem não é de São Paulo, um local bem no coração da Vinda Paulista, com a Rua Augusta. Duas vias importantes da cidade. Pedro é formado em administração e assumiu a gestão da empresa e certamente tem ótimos ensinamentos para todos nós. É um prazer receber aqui no Estúdio do Foco em Gestão o presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura, Pedro Hertz. Seja bem-vindo ao programa, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Sullivan. Prazer em estar com vocês. Eu agradeço. Pedro, com a evolução dos meios digitais e até o lançamento, o surgimento do Kindle, eu acredito que isso deve ter gerado algum impacto no mercado de livros. Que impacto é esse que essa tecnologia acaba gerando? Eu acho que, na realidade, o que aconteceu foi muito mais barulho do que coisa concreta. Porque é uma definição e é uma conclusão minha e eu assumo inteira responsabilidade pelo que eu vou falar. O aparelho não faz leitor. Nós temos um vazio de leitores nesse país aqui, infelizmente. O consumo de livros per capita é extremamente baixo. A educação vai muito mal. Então, um simples aparelho não faz a pessoa ler. Além disso, ler é uma atividade absolutamente solitária. Requer que você esteja quieto, ouvindo. Que, hoje em dia, as pessoas têm a maior dificuldade em ouvir. Ler significa ouvir o que o outro disse numa mídia que não é oral. Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo no mundo de hoje. Isso não é uma coisa exclusivamente nossa, brasileira. Podemos dizer que esse equipamento, na verdade, o que ele trouxe foi a capacidade de você reunir diversos livros em um único lugar. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma grande vantagem. Principalmente quando você viaja. Imagina, você está levando um grande sertão velheta ou qualquer coisa desse tamanho. É desconfortável, é incômodo. Você põe tudo numa coisinha de gramas, pesa muito pouco. É extremamente prático. Pode levar sua biblioteca inteira num equipamento. Mas não faz leitor. Quem usa, eu conheço muita gente que compra os dois. Quando tem disponibilidade do digital, ele compra ou impresso em papel, e também o digital. É, eu confesso que isso que você está falando é interessante. Eu fiz os dois, eu tenho os dois. Então, eu... Os leitores têm os dois. Eu tenho os dois, mas eu confesso que eu prefiro o livro papel. Até para marcar, eu sou daqueles que marca, que rabisca e tal. Então, eu prefiro o papel. Isso é fato. Pedro, as grandes empresas têm feito fusão. Recentemente, o mercado chegou a comentar uma possível fusão da cultura com uma outra grande marca. Vocês pensam nisso? Isso é uma saída? Na época, foi negado essa informação pelas empresas, por ambas as partes. Mas vocês pensam nisso? Você entende isso como uma saída? Eu não sei se é uma saída ou é uma encrenca. Eu não sei. Eu nunca fiz. O que eu tive em 2009, um fundo se interessou pela gente e esse fundo entrou e saiu ano passado. Então, ele ficou um tempão conosco, desde 2009 até 2016. E nós recompramos a parte do fundo. Então, foi uma experiência extremamente interessante. Em primeiro lugar, porque eles eram muito proativos. Foi uma experiência que eu aprendi muito. Aprendi bastante. Foi extremamente útil. Não interferiam, não intervinham em nada do que era a gestão. Nada. Mas vinham com colaborações interessantes. Eu aprendi, tanto é que nós resolvemos recomprar deles. O fundo entra e sai, depois de um período. Inicialmente, eles tinham debêntures. Eles converteram os debêntures em ações. Portanto, eram nossos sócios. Quando você diz em aprendizagem, que teve uma aprendizagem com esse fundo, o que você destacaria como as três principais aprendizagens neste momento em que vocês tiveram com o fundo? Toda a gestão financeira vindo do fundo, a gente aprendeu muito. A gente fez muito erro. Cometia muito erro. Era uma empresa, ainda é uma empresa familiar. E os erros, a gente aprende com os erros. E aí veio alguém mostrando os erros. Então, foram ótimos professores. Aquilo que eu errava no passado, eu não erro mais. Eu cometo novos erros. Mas os mesmos, aí eu seria burro. Entre erros e acertos, quais são os maiores desafios hoje de tocar no Brasil uma empresa como a Livraria Cultura? Olha, o maior desafio, na minha opinião, é enxergar o futuro do varejo. Não da livraria. Do varejo como um todo. Eu acho que o varejo passa por grandes modificações. Em que direção vai? Eu não tenho a menor ideia, você tem hoje uma presença enorme do digital, ou seja, da internet, chamado digital internet, da qual nós estamos desde 94, ou seja, sou macaco velho na internet. Aprendemos muito, aprendemos diariamente e hoje é a nossa loja número um. Você é muito jovem, Pedro, assumiu a empresa. Eu sou jovem. Mas quando mais jovem ainda, assumiu a empresa. Como foi isso? Foi muito, muito tranquilo. Não tive problema nenhum. Eu assumi junto, meus pais eram vivos, claro. Quem teve a ideia foi minha mãe, porque ela precisou ajudar meu pai. E quando ela vislumbrou a loja que você citou na Avenida Paulista, na Esquina com a Augusta, aquilo foi um medo danado. Meus pais eram imigrantes alemães, fugidos do nazismo. E aí tudo era uma coisa assim, com muito medo de coisas. Isso foi em 1969 que a gente abriu. Então, eu falei, faz. E se eu tiver que ficar sem salário, fico eu. Foi quando eu entrei de fato, mas minha mãe estava junto. E meu pai ia andar a meia hora do almoço, ela fica lá. Então, foi um negócio que foi razoavelmente simples de fazer. De vez em quando a gente discordava, mas o que duas pessoas normalmente fazem é discordar. De 1969 para cá, para 2017, o que fundamentalmente mudou no mercado brasileiro de livrarias? Mudou tudo. Mudou tudo. Até a maneira de se vestir, a maneira de falar, tudo muda. É muito dinâmico. O comércio varejista, de um modo geral, é muito dinâmico. Com o advento da internet, que começa aqui, em 94, e nós somos absolutamente pioneiros. Eu cheguei a ter uma BBS, para aqueles que não sabem, BBS, Bulletin Board System, que usava uma linha telefônica para cada conexão. Isso, na época, era uma fortuna, porque linha telefônica era um capital. Hoje não é mais. Linha telefônica era um investimento. Exatamente. Então, tudo muda muito rapidamente hoje. Em termos tecnológicos, o avanço é enorme. E eu acho que isso é um grande problema também. Porque a velocidade que se tem para mudar as coisas é muito mais rápida do que a mudança do comportamento humano para aceitar aquela nova coisa. Você, para trocar o seu celular, digamos, você conversa em casa, discute com a família, vamos trocar, vamos mudar. Quando você chegar em casa com ele, já tem um modelo novo. Eu ouso dizer, se funciona, é obsoleto. Me diz uma coisa, antigamente nós tínhamos livrarias que eram lojas. Você entrava, comprava o seu livro. Hoje a gente percebe que as grandes lojas têm um apelo muito maior. Hoje você entra numa livraria e você tem uma série de outros itens, inclusive cafeteria dentro de livrarias. A mudança desse conceito busca... qual é o principal objetivo? É fornecer que experiência para o cliente? Veja, eu tenho hoje no meu catálogo mais de 9 milhões de títulos, de livros. Impossíveis e bilutos todos. Agora, quando o cliente chega para a gente, eu quero manter o maior tempo possível dentro de casa. É isso. Resumindo, é isso. É manter o cliente dentro de casa, oferecendo as coisas. É o conceito, quanto mais tempo ele permanecer, maior a probabilidade... ...dade dele adquirir alguma coisa... Ou de pelo menos conhecer. ...ou se interessar por alguma coisa que eu tenho. Então, isso está muito complicado hoje em dia, você trabalhar com essa gama de... Isso não reflete estoque, repito, 9 milhões no catálogo, mas são produtos com os quais eu trabalho. Eu posso adquiri-lo, posso comprá-lo e vender para você. Então, isso fica cada vez mais difícil. Além disso, as pessoas dispõem de muito menos tempo. Então, tempo é um fator complexo hoje em dia. Bem complicado. As pessoas querem rapidez e tudo mais. Isso é difícil de administrar. Quando a gente vai nas livrarias, você citou 9 milhões de títulos. Quando a gente vai nas livrarias, a gente encontra aquelas divisões por categorias. Administração, direito, autoajuda, enfim. Qual é dessas categorias a que tem maior saída para o público brasileiro? Isso varia de região para região ou a gente pode adotar uma categoria por brasileiro? Varia. Varia de região para região. Existe, sim, isso. Existem também fatores que matam o livro. Por exemplo, eu já tive momentos em que vendi muito livro de informática. Hoje ele não existe. Manuais, no tempo, quando começou a ter uma certa informatização aqui, você tinha que ter um livro para entender a máquina, para entender o software, etc. Hoje você não precisa mais disso. Hoje não existe mais livro de informática. Cada versão do Windows, por exemplo, você tinha um livro. Pedro, esse papo está muito interessante. Não sai daí. A gente vai continuar, mas o nosso tempo para esse bloco está esgotado. Eu vou pedir a licença para a gente continuar a nossa conversa no próximo bloco do programa. E você que está nos assistindo, não saia daí. Não demore e já estaremos de volta com foco em gestão. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Passo França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da elite do coaching no Brasil O foco de gestão está de volta e eu continuo conversando com Pedro Hertz Presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura No bloco anterior, nós falamos sobre o impacto da tecnologia no mercado editorial Os maiores desafios desse setor E agora, eu quero perguntar para você, Pedro Me diz uma coisa A Livraria Cultura é um ícone, tanto em São Paulo quanto no país Vocês trabalham com uma equipe altamente qualificada Quais são os critérios que vocês utilizam para escolher um colaborador para a Livraria Cultura? Claro que a gente usa as ferramentas disponíveis A capacidade do candidato de entender o que fazemos Da escolaridade dele, sabe? Do interesse dele Se ele tem, por exemplo, interesse em trabalhar no setor de livros infantis A gente tenta colocá-lo onde ele gosta Onde existe uma aptidão maior Exatamente É a pessoa certa no lugar certo É mais ou menos isso Nem sempre a gente consegue Porque eu não tenho a vaga Mas, ah, então eu tenho na parte de livros de agricultura Ah, eu quero, me interesso Enfim, então é um pouco assim Mas é um pouco da vontade dele de gostar daquilo que faz Você falou de livros infantis e livros de agricultura, por exemplo E no bloco anterior nós tínhamos falado sobre a questão dos livros de informática E o que vem acontecendo com esse tipo de livro Você observa que na época de crise Tem algum livro em específico que acaba tendo um volume maior de vendas ou não? Eu já vivi várias crises, sabe? Pela minha própria idade Eu já sempre morei aqui, nasci aqui E já vivi muitas crises E sempre achei E, sabe, não só achei Vivi isso Que a solução estava nos livros Todas as soluções para todas as crises Menos a atual que nós vivemos Estão nos livros Porque aqui nós temos um mix de crise Para todo gosto, né? Você pode escolher o sabor que você quer De crise que tenha vontade Só escolher Variação de hora O menor é grande O menor é grande Então, mas todas as outras crises Eu vivenciei uma inflação de 90% A gente sabia Eu peguei Nunca alterei Por exemplo, na inflação de 90% ao mês No governo Sarney As pessoas compravam o cartão de crédito Por mesmo preço Que compravam a vista Aí todo mundo dizia Que nós íamos quebrar Mas quebrar num espaço de tempo Muito curto Eu falei Não vou Eu vou negociar diferente Eu vou conceder o prazo Que a editora me dá para pagar Ao meu cliente Ou seja Eu diminui quantidade Aumentei frequência de compra E não quebrei Falando da gestão do negócio Como você começou a falar agora Sobre a forma de vender E a forma de comprar E prazo Antes da gente começar a entrevista Eu achei interessante A tua forma de perceber A gestão familiar Como você falou Da gestão familiar Compartilhando um pouquinho Com o nosso telespectador agora Compartilha com eles agora Como é que você vê a gestão familiar A cultura está na terceira geração É isso? Isso Terceira geração Eu sou a segunda Você é a segunda E aí está no teu filho agora Que é a terceira geração Isso E você disse que a gestão familiar Ela tem um tamanho Explica isso para o nosso telespectador Eu acho que a partir de um certo tamanho A gestão precisa ser profissional Porque ou você tem tantos filhos Que não é possível E também acho que não ia dar certo Eu acho que a gente tem que determinar O tamanho da empresa E a partir daí A gestão tem que ser profissional Realmente profissional Onde o CEO O CFO E etc São contratados Ou eles entregam Ou eles vão embora É uma coisa muito mais Deixa de ser artesanal Porque a empresa familiar Ela é muito artesanal Eu vim de um artesanato A nota fiscal era com aquele papel carbono Que a gente enfiava embaixo Uma folha na outra Tirava a nota fiscal Aqueles blocos tradicionais Exatamente Então tudo isso são avanços Hoje que você Leu um código de barra Imprime a nota fiscal E acabou Entende? Então tudo isso mudou São avanços Sem dúvida nenhuma Agora O comportamento Do gestor Não varia muito Eu discutia muito Com a minha mãe Com o meu pai Com o meu irmão Um pouco Quando ele chegou a trabalhar Depois a gente separou Sobre coisas Mas que é uma questão Que acontece na família E acontece na primeira A gente ouve muito falar Nas empresas De time Qual é a grande diferença De time e família? A gente se porta Como sendo uma grande família Sabe? Tudo faz Crer que é uma grande família Na prática não é Mas a família É um pouco igual Eu não vejo muita diferença A não ser pelo porte Pelas filiais E etc Que não difere muito Na gestão Me diz uma coisa Vocês Além das 17 lojas Tem a loja online Qual é o próximo passo Da cultura? Ah Desse mundo para o outro Desse mundo para o outro Como é que se dá Essa transição Desse mundo para o outro? A loja O e-commerce É a loja número um já Mas isso era uma coisa prevista Quando eu comecei Em 94 Eu sabia que isso ia crescer E esse é um problema Que o varejo tem hoje O varejo não importa Se é de livros Geladeiras ou pneus Hoje Você vai à loja Não para comprar E levar mercadoria Seja lá o que for Você vai para ver Trocar Sentir Cheirar O que você quiser E depois você opta Pelo melhor preço Então mudou radicalmente O varejo O varejo está mudando No Brasil e no mundo O e-commerce Ele deixou de ser uma tendência Ele é uma realidade É uma total Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Eu li recentemente Que espera-se Que no futuro Muito próximo 25% dos shopping centers Americanos Estarão fechados Eu vi Eu vi essa Eu vi essa matéria também Pedro me diz uma coisa Aonde vocês querem chegar Nos próximos cinco anos? Olha Eu quero Chegar Continuando com Um bom nome Tendo uma boa imagem Prestando um bom serviço Entendendo o meu consumidor E que a empresa dê resultados Algum número específico De loja que vocês almejam? Não Não Eu acho que o nosso modelo De loja Está sendo repensado Onde é que estão hoje No Brasil As lojas da cultura? Ah Estão Nas principais cidades Nas principais capitais Digamos Começando pelo litoral Você vai de Porto Alegre Não é litoral Mas Na costa Atlântico Digamos assim Brasília Ribeirão Preto Campinas Assim Nós tínhamos conversado Sobre esse mercado editorial E você havia comentado Sobre essa questão Muitas vezes Que o sujeito Dentro de uma loja Ele tira o celular E fotografa O livro Como é que a cultura Lida com esse tipo De comportamento Do cliente Dentro de uma loja? Eu não sei Quer dizer Nós não temos nada Eu não posso proibir ele De fazer isso Eu posso Eventualmente Falar para ele Não utilizar isso De uma forma indevida O que muitos fazem É pegar esse texto Que ele fotografou E dizer que é seu Isso é pirataria Minha cabeça é pirataria A gente estava conversando isso A forma como o brasileiro Ele não dá muita importância Para a questão do direito autoral Muitas vezes ele se apropria De um conteúdo De uma informação E não cita a fonte A gente sabe que em outros países Isso talvez aconteça Mas não acontece Da forma tão aberta Que acontece no Brasil Você acredita que Uma coisa dessa forma É o que faz com que Muitas vezes o brasileiro Acabe lendo muito pouco Acho que pode Aliás a coisa transcende A leitura Olha o que fazem Com o nosso dinheiro Não precisa ir muito longe Então olha o que fazem Com o dinheiro seu Meu De todos aqueles Que pagam Investem em empresas E o dinheiro Sai Por onde saiu Nós temos os dados De uma pesquisa Que aponta Que mais da metade Dos brasileiros Não lê Você acredita Que isso dificulta Muito o mercado Certamente dificulta O mercado editorial Como um todo Fora esse dado O que mais dificulta O mercado editorial No Brasil Eu acho que É a escola Como um todo O Brasil Tira péssimas notas Na escola Isso vai refletir Na formação Das pessoas Na formação Do engenheiro Do advogado Do médico Etc Isso vai refletir Aí Porque ele não Ouve mais Então a gente Vai pagar um preço Por isso Sabe Infelizmente E o mercado De vocês É impactado Diretamente Por isso Todos nós De uma forma Ou de outra Sabe Ao invés De Puxar O que está Embaixo Para cima Este país Puxou Os que estavam De cima Para baixo Esta é A coisa Onde nós Chegamos Sabe Não trazer Os de baixo Para cima Ajuda a subir Traz ele Para melhor Não Puxar os de cima Para baixo Acharam que Isso seria Um modelo melhor Acho que foi um engano Que a gente pagou Um preço Extremamente alto Pedro Pedro Muito obrigado Pela entrevista Agradeço Demais A sua presença Aqui no Foco e Gestão Foi um prazer Súlio Prazer Começou? Calma gente Claro que isso É uma brincadeira Mas essa é uma situação Muito comum Nos dias atuais A tecnologia Já virou Tão parte De nossas vidas Que às vezes Longe dela Nos sentimos Perdendo Diversas coisas Importantes É aquela sensação De estar Desconectado Do mundo No primeiro momento Esse sentimento Pode parecer normal Algo passageiro Mas Dependendo Da intensidade Acaba tornando-se Um grande problema Estamos falando Da nomofobia Termo utilizado Para resumir O medo De ficar Sem o aparelho celular A cada ano Essa doença Tem atingido Mais e mais pessoas Um dos grupos Mais afetados Pelos sintomas São os profissionais Que acabam se acostumando A passar muito tempo Trabalhando nos aparelhos Tanto Que esquecem De viver a vida Ou se relacionar Com os colegas E familiares Vamos conversar Com especialistas Para entender Um pouco mais Sobre a nomofobia E como evitar O problema Desliga o seu celular Aí um minutinho E acompanhe conosco Essa reportagem Em casa No shopping No trabalho Ou no restaurante Se você não desgruda Do celular Nem por um segundo Saiba que não está sozinho O número de pessoas Que usam os aparelhos Triplicou em quatro anos São mais de 168 milhões De smartphones ativos Só no Brasil No mesmo período Subiu também O número de dispositivos Conectados simultaneamente Hoje É praticamente impossível Encontrar alguém Que não esteja antenado Ligado E olhando o celular O problema É saber até onde Isso é saudável Você é daquelas pessoas Que não consegue ficar Um minuto longe do celular Desde a hora que acorda Até a hora de dormir Está sempre com ele na mão Conectado Buscando alguma informação Pois você pode sofrer De nomofobia A doença Que já acomete Cerca de 10% Da população brasileira É o vício Na tecnologia digital Tão perigoso Quanto a dependência química De álcool ou drogas A gente não acreditava Há uns anos atrás Que a dependência De celulares Smartphones Seria algo Que fosse afetar fisicamente Ela afeta De uma forma Um pouco diferente Mas ela afeta Ela traz sintomas Sintomas de abstinência São iguais Ou muito parecidos Com quem usa O abuso do álcool A nomofobia Começou a ser estudada Em 1998 No Reino Unido Quase 20 anos Mais tarde Psicólogos E psiquiatras Consideram a doença Um problema sério Que geralmente Está ligado A sintomas De ansiedade E fobia social Ninguém nunca acredita Que está ficando Viciado Ou dependente De mais Do celular É preciso ficar De olho Em pequenas atitudes Do dia a dia Já que a nomofobia Pode atrapalhar O relacionamento Com amigos E familiares E comprometer Até o desempenho No trabalho Na falta de concentração Perda de concentração Em vez de estar concentrado Na reunião Ou na atividade Ou num atendimento Ou no que realmente Tem que fazer Ou numa planilha Está fazendo a planilha Está abrindo o celular Está trabalhando E está olhando no celular Não tem concentração Que aguente Fora perda de energia Perde-se muita energia Perde o foco De atenção Perde esse empenho Com o trabalho Que naquele momento Deveria ser só ele Só que o celular Tem atrapalhado muito A nomofobia Tem um alvo certo Os profissionais em geral A obrigação De estar atualizado E a tentação Do uso de novos aplicativos Somadas à troca De mensagem Para falar sobre o trabalho Transformam muitas pessoas Em viciadas Na tecnologia Elas sentem Uma necessidade Acima da média De estar em contato Com o aparelho O tempo todo Ah, eu fico agoniado É louco para chegar Em algum lugar Para poder carregar Hoje em dia Tem os ônibus Que dá a oportunidade De a gente poder carregar Os novos ônibus Mas não são todos ainda Então tem que esperar Ter os power bank Também Que eles dão essa opção Mas eu fico agoniado Que eu uso bastante Para o pessoal E empresarial também A fobia De ficar longe Do celular Gera sintomas Similares à abstinência O indivíduo Sente um desconforto E até sensações físicas Como sudores e mãos frias Ao ser privado Do contato com o aparelho Psicólogos Dizem que não há Como se falar em cura Mas com acompanhamentos E tratamentos Psicoterapêuticos É possível voltar A utilizar o celular Sem trazer nenhum prejuízo Para a vida da pessoa Quando os pais percebem Quando algum amigo percebe Quando a própria pessoa percebe Que ela está tendo Um afastamento Do repertório De vida social Familiar Profissional E que isso está prejudicando Ela tem que buscar ajuda Se por um lado A homofobia Vem crescendo Entre a população Por outro Ainda é possível Encontrar aqueles Que encaram o celular Apenas como uma ferramenta Para serviços Para essas pessoas Nada é capaz De substituir o contato Cara a cara Eu acho que a interação Tem que ser Viva cores Eu uso o celular Para ver banco Para ver aplicativos Que são necessários Para eu não me deslocar Fora isso Conversar Eu converso normalmente Não sou dependente Também dá para encontrar No próprio celular Uma maneira De tentar controlar o vício Alguns aplicativos Monitoram o tempo gasto Com as atividades No aparelho E ajudam a enxergar O sinal vermelho Alertando que é hora De deixar o smartphone De lado Estar conectado E informado É bom Mas especialistas Garantem que ficar longe Do celular Por algumas horas É ainda melhor Ajuda na concentração E estimula a criatividade Que tal desligar seu telefone E dar uma olhada em volta? O mundo real Tem muita coisa Para surpreender você O foco e gestão de hoje Ainda tem mais assuntos Interessantes para você Aguarde que você vai conferir Logo a seguir No nosso quarto E último bloco Não demora muito E nós já voltamos Não saia daí Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine O Espaço França O mais moderno centro de eventos Da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento Será realizado Com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro De treinamento e pesquisa Em coaching Da América Latina Com mais de 15 anos De experiência Somos líderes de mercado Com profissionais renomados E metodologia exclusiva Conquiste o sucesso Na vida pessoal E profissional Com os treinamentos Da elite do coaching No Brasil O foco em gestão Está de volta Para tratar um tema Que é muito familiar A todos nós A sucessão De pais para filhos No comando das empresas Ao mesmo tempo Em que muitas empresas Profissionalizaram a gestão Ao implantar processos De governança Com a contratação De presidentes No mercado Não são poucas Onde ainda vale A tradição De passar o bastão Sempre a alguém Da própria família Em situações assim O que é preciso Para garantir A longevidade E a rentabilidade Das empresas Vamos ver Na nossa reportagem Dedicação Resiliência E organização As empresas Familiares brasileiras Impressionam Pelo desempenho Acima da média Mas não são Todas as companhias Comandadas por famílias Que conseguem Dar continuidade As suas histórias De sucesso Segundo uma pesquisa Feita por uma grande Consultoria global Mais da metade Dos líderes Empresariais nacionais Pretende passar O controle da empresa Para a próxima geração Apenas 11% Das companhias Familiares Tem planos sólidos De sucessão No Brasil Um contraste Em comparação A média mundial Outras Já deram início Ao processo E abriram o caminho Para os herdeiros Há anos Uma delas É a Hope Famosa por vender Roupas íntimas Em todo o país Gisele Bintian Juliana Paz Daniela Sicarelli Algumas das estrelas Mais bonitas E bem pagas Do mundo Assim como Diversas mulheres No Brasil Já vestiram Peças da marca Tudo começou Nos anos 60 Quando o libanês Nissin Hara Assumiu o comando Da fábrica de calcinhas Do tio Em São Paulo E criou a Hope Em 1998 Suas três filhas Entraram na empresa E passaram a tocar O negócio Junto com o pai A chegada Da nova geração Deu início A uma grande Transformação Na companhia O principal Benefício Que a gente Trouxe para a empresa Eu e minhas irmãs A Hope É uma empresa Muito feminina E isso graças A entrada De nós três Porque antes Ela era gerida Por homens E agora por mulheres E a gente Deixou a empresa Com a cara Que a gente queria Como se os produtos Relacionamento Com funcionários Com o público Em geral Ficou muito mais O dia a dia Ficou muito mais feminino Muito mais com a nossa cara Sandra Chaio Reconhece que aprendeu Muito com o pai E vê nele Inspiração Para seguir em frente Com o negócio Pra mim tem sido Muito bom Porque o meu pai É o melhor professor Que alguém poderia ter Não sei se eu tive sorte Mas é muito do O perfil dele Essa coisa da criatividade De saber ensinar De ter coragem Confiança Na segunda geração E poder passar isso tudo Pra gente Para ela Poder contar com familiares É essencial Na condução da empresa Quando eu era mais jovem Eu me sentia muito mais confiante Hoje em dia Até mais difícil Mas acho que é coisa Da juventude De você querer De você achar Que você sabe tudo Mas pra mim A grande vantagem É ter sempre As minhas irmãs Ao meu lado Pra ponderar Pra poder a gente Tomar as decisões Juntas E a decisão Sempre mais certa Pro bem da empresa Há mais de 20 anos Trabalhando como estilista Na companhia Célia foi testemunha De toda essa mudança Na roupa Era roupa e mesh Quando houve a decisão Quando houve a decisão Que vem mais Filhos de lá E filhos de cá Eles fizeram justamente A México e São Paulo Roupa foi pro Ceará Então os filhos Fizeram essa decisão Muito sabiamente Porque separaram as empresas Eles não fazem feminino Nós não fazemos masculino Mas eles se apoiam Então a empresa familiar O perigo é nessa Quando vem a outra geração Então aqui não Brotou Fluiu pros dois lados Foi muito, muito bom A outra geração Já se preparando Numa harmonia Super legal E os funcionários Sentem isso A estilista reconhece Que apesar dos desafios Se sente privilegiada Por trabalhar Num negócio familiar Porque a gente Sabendo Que não é um número Apenas Que você é uma pessoa Que é visto como Como tal Que é o seu valor Profissional Ou mesmo o pessoal É importante Então você Dá o máximo De você com todo o carinho Com todo o amor Fazendo o melhor Vestindo a camisa Realmente Porque todos merecem Eles trabalham Não só pela sua Pensando neles Entendeu? É na equipe Nos funcionários Então a gente Sempre, sempre Sentiu isso Que são todos valorizados Como pessoas Nas mãos das novas gerações O conhecimento Sobre gestão Pode realmente Transformar empresas E abrir novas Possibilidades de negócio Passar o bastão Do controle adiante É um desafio Mas a diferença Na condução da companhia Como no caso Da Rope Às vezes é justamente A solução Para conquistar O sucesso no mercado A convivência familiar Pode colaborar Com a gestão De empresas E isso Vai além Da ligação De sangue Favorecer relações Mais próximas Entre os colaboradores Abre espaço Para novas oportunidades De negócio E resultados Surpreendentes Quer fazer um excelente curso Para dar mais um importante Passo para a sua carreira Temos novidades Para algumas cidades Do Brasil Nos próximos dias O Professional Coach Certification Da Sociedade Latinoamericana de Coaching Vai acontecer Entre os dias 6 e 9 de julho Nas cidades De Belo Horizonte Manaus Rio de Janeiro E São Paulo Além de Brasília Não percam Eu espero que você tenha gostado Do Foco em Gestão De hoje Envie as suas dúvidas Suas sugestões Para as nossas redes sociais Que aparecem agora na tela Sábado que vem A gente volta Para um Foco em Gestão Aqui na Record News Um ótimo fim de semana A todos E até lá E até lá E até lá